Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a rodoviária de Belo Horizonte Primeiro uma pequena noção do entorno A rodoviária está aqui, é todo esse prédio Aqui em frente a rodoviária nós temos shoppings populares Aqui tem uns três shoppings, tem esse Uai, atrás dele tem Chavantes, Oiapoque Ali a gente já pode ver uma viradinha de um das alças dos viadutos aqui do complexo da Lagoinha Tem viaduto no entorno da rodoviária todo Olha lá, lá de lá chegando ao centro e aqui saindo Chama-se complexo da Lagoinha porque o bairro do outro lado da rodoviária aqui Chama-se Lagoinha Lá em cima nós vemos uma parte do Renascença, Colégio Batista São bairros aqui próximos ao centro O centro é daqui para lá Aqui, essa área verde aí é a Praça Afonso Arinos E aqui o encontro de três avenidas Seguindo à direita ali a avenida Paraná À esquerda a avenida Santos Dumont E em frente começa Afonso Pena Afonso Pena começa aqui e termina lá no topo da serra do Curral Então aí é uma noção do entorno da rodoviária Agora vamos conhecer a rodoviária Aqui em cima é só Bilheteria Lá embaixo é que tem embarque e desembarque Depois eu vou descer lá Então vamos lá Aqui é o desembarque Os ônibus chegam de lá Se vier pelo viaduto ele faz um retorno E passa embaixo E entra nas plataformas ali Chegou algum aí agora Mas não está dando para ver ele Enfim Eles chegam E encostam ali É o desembarque Aqui É a chegada dos passageiros Hoje é sexta-feira Um bom movimento aí Táxis, carros familiares Trazendo as pessoas Chegando aqui na rodoviária A fiscalização está em cima aí Pessoal da BH Trans Polícia Militar É um guarda ali com cara de poucos amigos Vigiando o povo Aqui lá vão mais dois Salve engano esse uniforme da BH Trans Vamos entrar na rodoviária Aqui nós temos a rodoviária O saguão de entrada E aí já temos vários guichês Então funciona assim Você localiza A empresa que vai para o local Onde você quer Compra a passagem Um desses vários guichês aí Aqui os quadrantes de espera Do lado de lá são as lojas aí Pequeno Shopping de exposição aí Da rodoviária Lá em cima já são áreas de serviço Tem Polícia Militar Caixa Econômica Banco Administração É lá E as plataformas São assim São em letras Então você compra e vem lá Você vai embarcar no F1 ou F2 Por exemplo Você desce a escada aqui Da sua letra E aí se for F2 Os anjos param do lado de cá O pessoal embarcando aqui Por exemplo Para Baldinho E assim tem as várias Áreas de embarque Olha aí As costas da rodoviária aqui Está o Ribeirão Arrudas E a Avenida do Contorno Do outro lado lá é a estação De metrô Malagoinha O desembarque é lá Passar um ônibus lá agora Então é isso gente Está aí a rodoviária De BH Não é difícil É grande Tem seus problemas de segurança Essa praça aqui em frente Não pode dar bandeira Isso aqui um dia já foi esteira rolante Como rolante Como rolante Elas não funcionam há anos Virou só rampa mesmo Aí é uma visão superior Ali tem correio Tem correios Restaurante Tem o Malex São os guardas volume Guarda volumes Você deixar suas coisas aí Por exemplo Vem Belo Horizonte Rapidamente resolver alguma coisa Para deixar armazenado ali É... O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é Seis e Forças Não sei se deu para ouvir aí, mas há... A menina anunciou ali o horário e a saída dos ônibus, né? O comum aqui é os ônibus saírem de 15 em 15 minutos. E... Essa é uma das rodoviárias mais pontuais que eu conheço. Não sai veículo aqui atrasado. Raríssimos casos. Você vai viajar em VH. Fica veiaco. Chega cedo. É isso aí, gente. Deixa seu like aí. Para o nosso canal. Tchau. 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 Estação do metrô Lua de Lá. O bairro Lagoinha aí. É Lagoinha ao lado Bonfim. Para lá a região do Barro Preto. Esse vão aqui entre os dois prédios, ó. É a Avenida Olegário Maciel. Ela começa aqui e termina lá no contorno. Depois da assembleia. E aí o trânsito aí... O complexo da Lagoinha chegando a BH. Até mais.